Olá, bom dia. A presidenta Dilma Rousseff cumpre agenda neste domingo no Rio de Janeiro. Ela vai inaugurar o corredor expresso Transcarioca, participar da entrega de casas e vai também visitar as novas áreas de desembarque que foram construídas no aeroporto do Galeão. Vamos ao vivo ao Rio de Janeiro. A repórter Carolina Rocha tem as informações. Bom dia, Carolina. A presidenta Dilma Rousseff vai chegar daqui a pouco aqui no Galeão para conferir as novas instalações do terminal. São esteiras de padrão internacional para restituição de bagagens, banheiros reformados, novos painéis eletrônicos para avisar sobre os voos. Além dessa sala de embarque internacional que estamos vendo aqui, a capacidade do aeroporto vai quase dobrar. Vai passar dos atuais 17 milhões de passageiros por ano para mais de 30 milhões. Em seguida, depois que a presidenta apresentar a placa de inauguração, ela vai fazer a viagem inaugural do BRT, o mais novo BRT da cidade, a Transcarioca. Dilma Rousseff vai embarcar no Terminal 1 e fazer uma pequena parada na Ponte Estalhada, onde ela vai assistir uma pequena apresentação na Escola de Samba Unidos da Ilha. Ela participa da inauguração da ponte e também do Terminal Aroldo Melodia. Dilma Rousseff segue na viagem ao BRT e para na estação Viaduto Silas de Oliveira, onde aí sim haverá a cerimônia oficial de inauguração do BRT. A Transcarioca é um projeto que prevê 39 quilômetros de extensão de corredores exclusivos de ônibus e vai reduzir o tempo de viagem. Do Galeão até a Barra da Tijuca, em mais da metade, será uma hora apenas de viagem para fazer esse trajeto. O investimento do governo federal na Transcarioca foi de R$ 1.179.000. Ainda aqui no Rio de Janeiro, a presidenta participa, em seguida, da cerimônia de entrega de unidades habitacionais do Complexo de Manguinhos. Serão 564 novas unidades entregues. A previsão de retorno à Brasília é para as 4h30 da tarde. Obrigada pelas suas informações, Carolina. E daqui a pouco a gente volta ao vivo com a visita da presidenta Dilma Rousseff ao aeroporto do Galeão. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau.